Com o CRAC chegando a Mossoró em 2005, se instalando mais em 2006, e coincidentemente foi quando aumentou o número de homicídios, chegando a esse número acima de mil nesse período de 2006 a 2014. E essa audiência tem como objetivo buscar caminhos de reduzir o tráfico de drogas e reduzir o consumo de drogas em Mossoró? Sim, César. Nosso objetivo é esse. Sair daqui com metas, sair daqui com ideias e unir as nossas forças, o poder público, a igreja, a família, a sociedade como um todo, já de toda sociedade sofre as consequências. O citado por Nossa Senhora e o autismo grau de violência, culminando com esse número autismo do homicídio. Então, toda a sociedade está sofrendo e é preciso que haja esse engajamento do poder público, do poder público também, da sociedade, o segmento religioso, como já citado, mas também a classe empresarial possa dar sua contribuição para que assim, juntos, possamos mudar este quadro tão violento que está na nossa cidade. É preciso que haja um apoio às famílias que sofrem em consequência do uso de droga. É preciso que haja também esse apoio às casas de recuperação que sobrevivem a doações. É preciso, enfim, que todos se conscientizem que o problema do droga hoje não é um problema apenas do poder público, não é um problema apenas da Câmara Municipal, mas é um problema que se refere a todos os lados.